E aí pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer, uma satisfação estarmos juntos aqui mais uma vez nesse canal e hoje eu quero trazer para você aqui o último acontecimento, a última informação que nós recebemos que foi aí um vídeo, uma declaração pública do ex-bispo Alfredo Paulo pedindo perdão ao Edir Macedo pedindo perdão de que? Pedindo perdão dos vídeos que ele veio publicando no decorrer desses 5 anos ajudando pessoas, abrindo os olhos de muita gente, falando a verdade do que ele viveu ali dentro e da verdade que eu vivi ali dentro também por mais de 12 anos e que você que está me acompanhando também possa ter vivido E sabe o que me chama mais atenção? É ver como uma instituição com poder econômico, político, religioso consegue o que quer Dessa vez parece que conseguiu Ou então eu entendo perfeitamente o Alfredo ao ir em encontro ao Edir Macedo E pedir perdão, afinal de contas, a Bíblia nos orienta que nós devemos perdoar para que sejamos perdoados No entanto, nós não podemos faltar com a verdade em relação ao nosso perdão O vídeo que o Alfredo divulgou nas suas redes sociais é um vídeo muito estranho Primeiro, porque parece que ele está lendo a todo momento Não foi algo que surgiu dele Segundo, que claramente nós víamos que ele estava desconfortável naquele vídeo Terceiro, a qualidade do vídeo era absurda Inclusive ele estava usando até o microfone de lapela Eu acho que ele estava em algum templo da Universal em Portugal Quando gravou esse vídeo E sabe o que é pior? É dizer que o Edir Macedo é uma pessoa do bem E sabe o que é pior? É dizer que durante todos esses anos Tudo que foi falado e dito no canal dele Foi calúnia e difamação Por ter difamado homens honrados O que não é verdade E nós sabemos que não é Porque todos nós fomos vítimas desse sistema religioso Todos nós, de alguma forma, fomos influenciados Porque a Universal tem a capacidade de trabalhar na psique Na formação espiritual A pessoa que chega ali dentro sem muita instrução Ela acaba se rendendo aos ensinos ali dentro Porque ela não conhece a Bíblia Ela não conhece o Evangelho Ela não conhece Então ela acaba cedendo a tudo que é ensinado E acaba adotando aquele ensinamento como uma verdade absoluta Mas existe o Evangelho para nos transformar E também para nos libertar Porque a Bíblia já fala dos falsos ensinos Dos falsos mestres do ensino Falam dos fariseus Falam daqueles que viriam E enganariam a muitos Então o trabalho que você fez no decorrer desse tempo, Alfredo Não foi um trabalho vão, não Foi um trabalho muito importante E que ajudou muitas pessoas Se assim for, se o que você disse é calúnia e difamação Então o que iremos dizer, por exemplo, da Andressa Uraque Que recentemente nos seus stories Falou muita coisa sobre a Igreja Universal O que falar do ex-braço direito do Bispo Macedo Romualdo Panceiro Que ao ser atacado pelo Edir Foi a público E contou particularidades do Edir Do que ele fazia ali dentro Inclusive da sua saída da Igreja Então é muito claro e muito nítido, Alfredo Que você fez isso por motivação maior Eu entendo que você queira desvincular o seu nome Deixar esse fardo de Universal durante toda uma vida E ter que carregar processo judicial É um peso, é um fardo muito ruim E entendo o que você tenha feito E respeito a sua decisão Mas vir a público dizer Que esses homens são homens de bem E que tudo que foi dito é calúnia e difamação Nós sabemos que não foi E é por isso que nós desse canal aqui Iremos continuar firmes aqui Só que agora eu quero propor você Que está inscrito aqui com a gente Uma coisa legal Nós queremos trazer para você a denúncia Mas a denúncia bíblica Nós vamos abrir a Bíblia aqui E vamos desconcertar Tirar toda essa narrativa do falso evangelho Durante esses três anos que saí da instituição Tenho me dedicado profundamente Ao estudo da Bíblia, da palavra Tenho lido livros Tenho lido a própria Bíblia Tenho feito cursos Vou provavelmente fazer um seminário E quero poder ajudar as pessoas A entender o real e verdadeiro evangelho O evangelho real do amor de Cristo Que salva, que liberta Que traz a redenção A redenção da nossa alma A salvação E nós iremos tratar disso aqui Iremos desfazer todas as narrativas Enganosas e mentirosas Mas por favor Você, Alfredo Não diga Que o que você fez Foi algo errado Você não errou Você coloca lá bem claro Que você errou Não errou Você acertou E acertou E muito E aquilo que você plantou Está germinando E ainda vai gerar Muitos frutos bons Para o reino de Deus Que Jesus abençoe você, Alfredo E que Jesus abençoe você Que está aqui nesse canal Continue inscrito aqui Compartilhe Curta Deixe os seus comentários aqui E vamos seguir em frente Vamos Produzir conteúdo aqui Bom Para que a gente possa Ajudar as pessoas A conhecer A Jesus De verdade E que Jesus Também te abençoe Até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau